Respiração suave, profunda, inspira, respira, inspira, inspiração para o OM, inspira, OM, inspira, Terceira vez, inspira, OM, GANANATWA, GANAPATIM, AVA MAHE AVINKA VINAM, POPAMASRAVASTAMAN, JISTRAJAM, BRAMANAM, BRAMANAM, BRAMANAS PATHANA, SHRIVANUTTI VIH SEDASADHANAM, VAKRATUNDA MAHAKAYA, SOURYAKOTI SAMABRAVA, NIRVIGNAN, KURUMEDEVA, SARVAKARESHU SARVADA, SIDHI BUDDI SHAKTI SAHITAM, SHRIVAM, MAHA GANADHIPATAYE, NAMO NAMAH, NIRVIGNAN, NIRVIGNAN, KURUM, OM, SAHA NAVAVATU, SAHA NAVAVATU, SAHA NAVAVATU, MAHVEDVI SHAY, OM, NAMAMI, DANVANTARIMADI DEVAN, SURA SURAI VANDITA PADAPADMAM, LOKEJARAROKA, VAYAMRUTNASHANAM, DATARAMISHAN, VIVIDARSHADINAM, DATARAMISHAN, VIVIDARSHADINAM, OM, CHANTE, 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 AHRI, OM, CONSTAR? BOM DIA. BOM, ENTÃO A PRIMEIRA COISA, PORQUE A GENTE FICA TANTO TEMPO CANTANDO UMAS PALAVRINHAS QUE A PRINCIPIO A GENTE NEM ESTÁ ENTENDENDO TANTO. QUAL É O PROPÓSITO DO MANTRA NA CULTURA VÉDICA? PORQUE A NEM TEM UMA IMPORTÂNCIA TÃO GRANDE? GALERA QUE JÁ ASSISTIU MÓDULO 5 DE MANTRA TERAPIA, TEM ALGUMA SUGESTÃO? BOM, NA CULTURA VÉDICA, O AMBIENTE É FORMADO A PARTIR DO SOM. A GENTE DIZ QUE O PRIMEIRO SOM DO UNIVERSO É O OM. O OM Abre o espaço. E, EM UM CERTO SENTIDO, NA CULTURA VÉDICA, AS EMOÇÕES SÃO FORMADAS A PARTIR DE SOM. ENTÃO, NA MEDIDA EM QUE A GENTE REAJUSTA O SOM, AS NOSSAS EMOÇÕES SE REAJUSTAM. A GALERA QUE, EM ALGUM LUGAR, EU JÁ PASSEI MANTRA AQUI PARA FICAR FAZENDO, CONSEGUE TER UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIAL DO COMO ESSE TRACO FUNCIONA. CERTO? É ESQUISITO? É. PORQUE QUE FUNCIONA? NÃO SAI MUITO BEM. MAS QUE FUNCIONA? FUNCIONA. COMO É QUE ESSE CONHECIMENTO, ELE FOI SENDO DESENVOLVIDO AO LUMO DE TANTO TEMPO? TANTO POR PRÁTICA MEDITATIVA, QUANTO POR PRÁTICA DE OBSERVAÇÃO EXTERNA. QUAL É O SOM QUE O VENTO FAZ? O VENTO FAZ ALGUMA COISA DO TIPO... O SOM DO VENTO NÃO É... É O SOM DE ÁGUA. ENTÃO, A NATUREZA, ELA TEM SONS ESPECÍFICOS. E ESSES SONS ESPECÍFICOS CRIAM O AMBIENTE PARA QUE A MATÉRIA POSSA SE MANIFESTAR. CERTO? ESSE PRIMEIRO MANTRA QUE A GENTE CANTOU É PARA GANESH. E GANESH AQUI ESTÁ REPRESENTANDO O NOSSO SISTEMA NERVOSO. QUANDO A GENTE ESTÁ CANTANDO ESSE MANTRA PARA GANESH, A GENTE ESTÁ FAZENDO QUE TODA NOSSA MENTE QUE ESTÁ PENSANDO NA PROVA DE SEGUNDA-FEIRA, QUE ESTÁ PENSANDO NO NAMORADO NÃO SÉ O QUE, QUE ESTÁ PENSANDO NA FILHA DO NÃO SÉ QUELÁ, DE NÃO SÉ O QUE, NÃO SÉ QUELÁ, POSSA CONVERGIR PARA UM LUGAR SÓ. O QUE QUE SIGNIFICA AQUI? TÁ? GANESH TEM MUITO ESSA CONOTAÇÃO DAQUILO QUE JUNTA OS SEUS SENTIDOS E FOCALIZA ELE DE UMA MANEIRA MAIS ORGANIZADA. OK? Então, GANESH, PRA GENTE, QUANDO A GENTE ESTÁ CANTANDO ESSE MANTRA, TODO GRANDÃO, E NÃO É UMA FORMA QUE AS PESSOAS ALONGO DE MUITO TEMPO PERCEBERAM QUE FAZ COM QUE A GENTE TENHA A NOSSA MENTE MAIS AQUI, NO MOMENTO ONDE A AULA COMEÇA. OK? O SEGUNDO MANTRA, QUE É AQUELE OM SAHANA VAVATU SAHANA VAVATU SAHANA VAVATU SAHANA VAVATU SAHANA VAVATU PAH міEN, SAHANA VAVATU SAHANA VAVATU sun ALONGO OSES PRA MOHU ESTÁ EM RELACÃO TO PRA QUE ESSE MOMENTO DA GENTE HAJA UMA COOPERAÇÃO, PARA QUE NONHEIME JUNTO, ANDREAS PRA ESSE MOMENTO A GENTE COOPERAÇÃO, PRA QUE NESSE MOMENTO A GENTE C vìASSE JUNT horas, E PARA QUE NESSE MOMENTO, A DISCÓRDIA NÃO relaçãolanda no Tenham espaço presionamento, Então, Muitas vezes, POR FADRONES, a gente acaba querendo algo fora daquela classe, no sentido de que às vezes a pessoa tem um padrão de ficar mais aveixada, às vezes a pessoa tem um padrão de ficar mais exponenciada, existem vários padrões da gente que não necessariamente estão conduzindo a uma boa sessão de ensino, e esse mantra tem esse foco de gente, a gente está aqui para aprender junto, a gente está aqui para crescer junto, a gente está aqui para evitar que os nossos padrões, em algum sentido poluidores, tenham espaço para se manifestar. E o terceiro mantra do Dambantari, tem vários mantras para Dambantari, esse é o que eu aprendi na minha tradição, eu uso ele também nas sessões terapêuticas, ele tem a proposta de dizer que essa tradição é uma tradição muito antiga, é uma tradição onde o respeito para todas as gerações, por todos os milênios de pessoas dedicadas ao conhecimento da saúde, da vida, possa ser reverenciado. Entender que o que a gente está fazendo aqui não é algo que o Tiago sabe, ou qualquer coisa nesse sentido, não é algo que o Tiago aprendeu com o Vassantulade, que aprendeu com o Doutor Guê, é uma coisa muito mais antiga, e todos os nossos mestres, eles são fundamentais nesse processo, e a gente tem como símbolo o Dambantari. Aí eu tenho um vídeo lá do, a Índia como ela é, explicando a historinha do Dambantari saindo do mar, aí vem os Açuras e os Suras, é toda uma mitologia aí que tem vários pontos importantes. Isso, mas basicamente, aqui o Dambantari é a expressão da possibilidade da gente estar com a nossa mente focada em algo, e essa própria mente focada em algo, você é algo terapêutico, certo? A presença terapêutica, certo? Que é uma coisa que a gente vai usar muito quando a gente estiver falando sobre mente. Na perspectiva de cuidado com as emoções, lidar com as emoções na cultura védica, a gente tem uma palavra-chave, maior de todas, que é awareness. E isso, para ser traduzido para português, deveria ser traduzido como alguma mistura entre estado de presença, estado de clareza, estado de discernimento, estado de consciência ampla, ou awareness, se vocês preferirem, ok? Então, eu vou cantar agora esse mantra que está na parte de baixo da primeira folha da apostila, que é o rita-ritão, para vocês terem uma vivência do que é, como é normalmente transmitido o Ayurveda de uma forma mais tradicional, através disso que a gente chama de eslopas, que são versos bastante sintéticos, que falam muita coisa e que são muito fáceis de memorizar, principalmente porque se usa a musicalidade deles, ok? Então, ainda fica mais ou menos assim. Hita-ritam, sukham-dukkam, ayu-stasyahitahitam, manachatacha yatrokam, ayurveda-sayuchate. Hita-ritam, sukham-dukkam, ayu-stasyahitahitam, manachatacha yatrokam, ayurveda-sayuchate. Hita-ritam, sukham-dukkam, ayu-stasyahitahitam, manachatacha yatrokam, ayurveda-sayuchate. O bom de aprender Ayurveda com a galera mais indiana é porque eles mostram como o Ayurveda é transmitido a milênios, como o Ayurveda é memorizado e respeitado por mais de 5 mil anos. E isso é através desses eslopas. Existem um infinito de eslopas. Esse texto é o Tsharaksam-Rita, é um dos principais textos de referência que existe no Ayurveda clássico. E eu não vou traduzir aqui palavra por palavra, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nessa definição que é mais ou menos o seguinte. Hita-ritam, sukham-dukkam significa que o Ayurveda dá conta de tudo que é benéfico e deletério ao processo da vida, como um todo. Isso tal que você puder imaginar, certo? Desde qual é a gema que você usa no dedo pra lidar com uma questão de um astro numa posição tal, até qual é a comida que você vai comer na primavera pra não ficar com muco, até qual é eventualmente o momento que você vai pensar em ter uma relação sexual pra ter um filho. Então, o que você quiser imaginar, dentro do Ayurveda está... Hita-ritam, sukham-dukkam, porque o Ayurveda deve estar interessado em saber todas as coisas que são pro seu desfrute, sukham, e pro seu pesar, pro seu mal-estar, dukkam. Aí o Stacia-ritam, da mesma forma, o Ayurveda deve estar muito focado em saber as coisas que são pra sua longevidade, porque o Ayurveda é uma medicina espiritual, onde você procura estar com longevidade, qualidade de vida, vitalidade, por no mínimo 120 anos. Ok, 120 anos. Mas eu já falei isso antes, vamos continuar. Mana-tachaya-tachaya-tacham. Mana é tudo aquilo que a gente mede, e tudo aquilo que a gente mede é na nossa mente. E é tudo. Então, o Ayurveda, ele está juntando todas as coisas que a gente consegue na nossa vida medir em relação ao nosso processo de saúde, em relação ao nosso processo de felicidade. A Ayurveda, saúde, até isso é falado dentro do Ayurveda. Então, o Ayurveda lida com a tua qualidade de vida, o Ayurveda lida com a tua saúde e longevidade, e o Ayurveda, ele cuida pra que todas essas coisas possam ser feitas de uma maneira pragmática, mensurável, que você consiga operacionalizar. Esse é o escopo do Ayurveda. Certo? Por que que esse eslota está aqui? Primeiro porque eu estou escutando um CD que tem vários, e esse daqui eu achei que é o que tinha mais pertinência pra nossa sessão de hoje, que é, do final de semana, que é lidando com as emoções. Por que que as emoções estão dentro do Ayurveda? Não é só por uma questão do que o Thiago acha e gosta. Eu gosto e acho, mas tem muita gente que acha isso também há muito tempo. porque as emoções são um ponto fundamental pra nossa qualidade de vida. A gente viu no curso de alimentação que as emoções são bombas atômicas em termos do quão ela influencia o nosso processo digestivo. Ninguém fica com fome se está triste porque recebeu uma notícia ruim. Mas esse aspecto fisiológico da emoção, no sentido assim, como ela influencia a nossa capacidade metabólica, como ela impacta o nosso ague, eu falei mais no curso de alimentação. Certo? Ficou a mensagem? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como é que a emoção influencia a nossa vida de uma maneira mais geral.